Amigos, se um inimigo está falando alguma coisa contra você, não dê a mim lá, porque diz a palavra de Deus em Romano 8, versículo 33, o seguinte, quem inventará a acusação contra os escolhidos de Deus? Você foi escolhido, por isso você está me assistindo agora, você quer mudar de vida, você quer melhorar, e você deve melhorar. Mas se alguém está sendo usado pelo diabo, não dê bola não. Se você não deve, se deve, peça perdão a Deus e se acerte com a sociedade. Mas se não deve, assuma o seu lugar em Cristo e saiba que ninguém conseguirá intentar a acusação contra você. Não vai ficar de pé. E por quê? É Deus quem o justifica, quem justifica você. Sendo justificado pelo Senhor Deus, pelo sangue de Cristo, acabaram os seus problemas e nasceu a sua oportunidade. Vamos agora em nome de Jesus, essa pessoa que recebeu uma bênção, contar, eu volto a orar com você. Eu tenho os dois joelhos para pôr prótese. Dia 10 eu vou voltar no médico para poder operar o joelho. O que tinha aí? Falta cartilagem. Cartilagem? E doía muito isso? Nossa, dói demais. A senhora podia levantar o joelho? Não, não podia. Essa aqui é a perna mais pior. Essa aqui ainda está melhor, mas essa aqui é a mais pior. E para andar como é que é? Ai, para andar tem que andar assim, né? Agora anda normal aqui, anda normal, anda normal. Vai lá e conta para o doutor como é que você está, porque evitar uma prótese é muito melhor. Agora chegou a hora da oração, pai, eu estou unido com essa pessoa em Cristo, eu não aceito o mal dessa vida agora, eu repreendo, eu reprovo e eu digo, mal, saia dessa pessoa para nunca mais voltar. Você está amarrado, destruído, em nome de Jesus Cristo e você levanta as mãos e diga, obrigado pai e a vitória é sua em nome de Jesus. Amém. Amém.